Bom, só bora, que tá com R4, R4 nada. Jogar um MKzinho mesmo, peraí, deixa eu... Entra, rapaz! Jogar um MKzinho que diz Ness por enquanto, um Vingador. E aí, Ozzy, bom dia! Tenho que pegar o código aqui, peraí, velho, eu nunca lembro desse código, rapaz. O MK3, Menus Secretos. Sou horrível para decorar. É, frente, cima, soco baixo, soco baixo, chute baixo... Na verdade, eu já decorei isso aqui uma vez, né? Mas aí depois eu esqueci. Parecendo um Hitbox aí na tela, só que... Meu modelo não é esse, né? Eu deixei ele assim mesmo para não... Não dá... Não dá ruim lá na hora da configuração, mas é o jogo... Aquele modelo da... WASD. Aí que vocês estão vendo... É o cima no dedão, né? FIGHT! Ah, safada! A gente tem um Jax terrível! Ah, vai toda hora, mano. Ontem também eu estava direto tomando essa espinha. Cadê minha telecinese? Eu fiz! Boa! Aí, agora sim! FIGHT! O que, velho? Aí vem Spin! Nossa Senhora! Não deu Drop esse combo! Não deu Drop? Que mentira! Que mentira! FIGHT! É! FIGHT! Haha! FIGHT! FIGHT!!!! Tchau, tchau. Vixe, cara, não dá pra entender o que esse cara falou aí não. Todo em russo. É, ele sempre faz isso aí. O que foi? Fica de boa aí, copos. GGzão, com certeza. Não entra nada na defesa do homem. Ah, velho, cadê meu combo? Não entra nada na defesa do homem. Não entra nada na defesa do homem. Você já jogou com speed? É, um inglês pelo menos aí, né? Pra ver se a gente consegue entender, né? Porque russo não dá não, velho. Tá doido? Não entra nada na defesa do homem. Haha, vamos fazer isso aí. Não entra nada na defesa do homem. Você já jogou com o homem. Não entra nada na defesa do homem. Não entra nada na defesa do homem. Não entra nada na defesa do homem. Eu não entendo o spin dele, qualquer coisa que ele faz na minha defesa passa. Agarram entra, meu não entra não véi. Ficar ligeiro nesses ganchos. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí fica fácil. Salve professor! E aí, beleza? Vou fazer essa cara punch parada. E aí? E aí? A gente tá retranqueiro, hein? Porra! Boa! Ah, não trava, mas mesmo assim é ruim de jogar, mano. Não é igual a The Pit não. Pega a Indy Wolf. E aí? 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 E aí, ué? Que isso? Acabar o chato, mano Ah, pelo amor de Deus, é nojento isso, viu Ah, pelo amor de Deus Cara, punch parado do inferno, mano, você é louco, velho Soco no vento, tá de brincadeira Não, não vou cair no joguinho dele também não Você é louco, fica só segurando a defesa e o cara punch parado Você é louco, velho, só eu indo pra cima aqui É disso que o retranqueiro gosta Deixa eu ver aqui pegar o smoke O som tava zoado Verdade, o som lá não é igual desse aqui, não O som lá é bem ruimzinho mesmo Um, 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 um Um, 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 um Round 2, Fight! Round 2, Fight! Round 2, Fight! Round 3, Fight! Round 2, Fight! É louco o cabal chato do inferno? Não é exatamente, não é o problema É o emulador lá mesmo que é ruim Horrível E pra mim tá aparecendo zero pessoas assistindo Andréx não entra não Ah burro velho Na verdade eu acompanho pelo meu celular, tá ligado? Por isso que as vezes eu perco algumas mensagens Porque é bem ruim E aí 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 Poxa, entrou um agarrão meu né E aí 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 Tá vendo Tá vendo O índio Ele tem muita vantagem É naquele emulador Lá E aí 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 E aí, Mupo, beleza? E aí, Mupo, beleza? E aí, Mupo, beleza? E aí, Mupo, beleza? É, o bicho vem preparado hoje, viu? Depois da peia de ontem A gente colocou uma retranca nervosa, menino Não escolhe não se eu não escolher, ó Os caras levam muito a sério o jogo, né? E aí, look Round 1, fight! E aí, Mupo, beleza? E aí, Mupo, beleza? E aí, Mupo, beleza? É o... é o Gustavo do Maranhão, Gustavo Vingador. É o Gustavo do Maranhão. 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 Brincadeira, né? Coisas não saí Nossa, o cara tá com flex absurdo, moleque Brincadeira, né? 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 Segurar um pouquinho mais a defesa Ah caramba Haha Se inscreva no canal. FIGHT! Se inscreva no canal. 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 Boa garoto. Se inscreva no canal. FIGHT! Se inscreva no canal. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estou aqui cidado, pero podemos jogar Será que o Vingador vai umas no Mami? É desse jeito, o Vingador é mala, está batendo ou está lá ficando Eu vou jogar umas com o Vingador ali, no Mami Oxi Ah, se vingar, eu não sei mano, o cara, eu acho que ele saiu ganhando no Super Nintendo ainda Ah, se vingar e差, cara, eu não sei O que é isso? Ah, caramba! O cara não tava errando nem no Super Nintendo lá, tava acertando tudo aqui. Olha que palhaçada aí. Fiquei moscando agora também, pelo amor. Fiquei moscando. 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 Ah, eu não confiei que ia entrar, véi. Ei! Oxe, largou o controle? Ai, caramba, esse ai normal que é... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. O que é isso? Round 1, fight! Nossa senhora! Pelo amor, né? 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 Credo, velho! É foda pra carai, velho, cê é louco! É foda pra carai, velho! Tomei, velho! Tomei, velho! Tomei, velho! Tomei, velho! Tomei, velho! Tomei, velho! Superb wins! Flawless victory! Round two, fight! Ah! É foda! O cara punche lixo igual o meu. Salve Seimon! Ai meu Deus! Tomar essas escadas ai de cara é foda! Pera ai! 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 E aí, e aí, engraçado algumas coisas, viu mano? Caramba, velho, deixa eu ver o que que eu vou fazer, índio tá meio osso, vou tentar dois ninjas. Alter b Assist! Ver vaca. Ver vaca. Ver vaca. A CIDADE NO BRASIL Ah, tomar no rabo vei, até que pariu vei Ah, tá vendo vei, o cara não joga não 5x1, agora ele pelo menos, né, não saiu quando eu tava perdendo Véi, eu acho que na moral eu vou... A cagada que tá foda A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha o Nemesis aí, mais conhecido como... O Naga E aí, quer ir rank de não, né Eita A CIDADE NO BRASIL O que que esse cara foi tentar fazer vei? O Naga O smash ganha Ah... Mas, ele não... Ele não... O cara de fake, velho! Não chama Ranked Justo assim, ó Outro Mão, sombra O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Cara, eu com a Sonya moscando Vê se é mais tarde aí Eu jogo umas PSX com o THR Eu faço live também A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu faço live também A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Ah, velho! Mais um tempinho e dava pra acertar mais. Ah, velho! Mais um tempinho e dava pra acertar mais. Ah, velho! Mais um tempinho! 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 Ah, rai, véi. Tem que pegar que vai liso. Boa! Oh, reverso! Airmak wins. Round 3, fight! Oh, reverso! 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 Ah! Oh, reverso! Oh, reverso! O reptile ganha! É o Naga, viu? Criou essa conta pra treinar o Armaki, bicho Certeza Até que ele tava falando esses dias também Não, mano, os cara cria fake Eu vou criar um também Certo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, o bicho fez o Fatality todo desagonçado e ainda deu certo Fatality Round 1, FIGHT! Fazer igual cofas Eheheheh FC Eheheheh Ehh wanted to catch nasce ag常 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Superb. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 t O que é isso? O que é isso? Ele já ganhou! Encrase 3, combate! Mano, que raiva desse cara, véi. Sub-Zero, vence. Flau. Jogo falido, verdade. Flau. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aí.